A filha da dona Maria Terezinha mora na Espanha há muitos anos. Ela estava ansiosa para revê-la e também os dois netos pequenos, que viriam junto. O que a aposentada não sabia é que além de não conseguir rever a família, ela ainda tomaria um prejuízo de 10.513 reais. Eu fui comprar as passagens para minha filha, que mora em La Corunha, vim para o Brasil. Eu comprei ele no mais atencioso, deu, serviu água, cafezinho, com atenção. Uma pessoa muito faladora, falando bem, falou não, que a senhora não vai perder comigo, e a senhora pode me indicar para outras pessoas. E a gente foi, comprou as passagens, não pediu outras referências e pagamos na hora. A notícia foi o primeiro sinal do golpe. O Andrô chegou no dia 2 de fevereiro, a minha neta liga de Paris. Vó, o Adriano, largou nós na estrada, só comprou as passagens até Paris. Nós agora não temos passagens para ir para o nosso destino. Aí, ela com o dinheiro lá, comprou a passagem e continuou a viagem. E nisso a gente correu lá na agência, porque se ela não tinha comprado a passagem dela toda, tinha algum problema. E ligamos para minha filha, ela ligou na companhia aérea, a companhia explicou para ela que ele só tinha feito a reserva, mas não tinha pago. O responsável pela empresa é Adriano Mendes Martins. O escritório ficava no setor Santa Genoveva, em Goiânia. Inclusive, nas redes sociais, Adriano se apresenta como Terra Santa Excursões. Ele fez um acordo com a cliente e disse que a ressarceria. A senhora me dá 30 dias que eu vou entregar as passagens para a senhora. Esperamos mais 30 dias. Chegou no dia, nada de passagem. Voltamos lá de novo. Não, e nem chegamos para voltar. Minha filha ligou para aí. Mas vocês procuraram a delegacia? É, aí a gente procurou a delegacia e... Aí eles marcaram, ficou de marcar audiência. Quando eu estava vindo embora, eles me chamaram para audiência com ele, porque tinha surgido outro caso. Mas não cumpriu com o combinado. Nós fomos ao local, mas na sala comercial, o que existe hoje é uma distribuidora de bebidas. Ih, fechou já. Fechou? É o Adriano. Ele está aqui não. Vem aqui mais tarde. Você está aqui, depois das 14 horas. Depois das 14 horas ele está aqui? Eu está aí. Eu te atendo direito a ele. Nós ligamos no número que Adriano fornecia aos clientes. Na segunda tentativa, ele atendeu. A gente queria te ouvir para saber a sua versão da história. Não tem nada a falar não. Eu já fui lá na delegacia do consumidor, já expliquei para eles. E a vida dela, que era em junho, ela foi cancelada também pela pandemia. Então, quando voltar, puder voltar e ela quiser voltar, ela já sabe. Eu já falei para ela que ela vai poder usar as passagens delas. Ele dá uma justificativa confusa e diferente da mesma dada na delegacia do consumidor. Na época, ela podia viajar, que era em junho, que estava fechado. Não tinha os voos mesmo. Aí podia remarcar a passagem. Podia não. Pode remarcar as passagens. Quando tiver uma nova passagem lá, isso já foi esclarecido também lá na delegacia do consumidor. Tá bom? Então, eu estou com um registro aqui da delegacia do consumidor, que você fez um acordo lá, né? De fazer o estorno. Mas parece que quando chegou na data, você não fez? Não, não foi feito um acordo, não. Foi eu liguei lá. Como deu essa pandemia, a gente não podia fazer negociação. Então, ainda quer dizer que ainda está em aberto ainda. Quando tiver tudo voltando ao normal lá, tudo a gente vai vender passagem, aí sim, nós vamos estar fazendo. Dona Maria está inconformada com o tamanho desrespeito. O prejuízo financeiro pesa. Afinal de contas, as quantias são significativas. Mas as vítimas sentem mais ainda pela saudade que vão ter que ficar da família. Triste porque meus netos não podem vir me ver em junho. Que é a época que eles têm férias lá, que é de junho a setembro. Quase todo ano, porque eles são crianças, então quase todo ano eles vêm aqui no Brasil visitar a gente.